Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Babada magreza de Marília Mendonça choca em foto e cantora firma. Perdeu 20 quilos. Marília Mendonça está com autoestima lá em cima. Não é para menos. Ela perdeu 20 quilogramas. Ao postar em sua rede social uma foto bem mais magra nesta sexta-feira, 13, ela ouviu muitos elogios à sua nova forma. Chocada. Parece outra pessoa. Linda e magra. A cantora, que mudou radicalmente a sua alimentação e incluiu exercícios na sua agitada rotina, conversou com os fãs sobre o que ela mais teve dificuldade de eliminar do seu cardápio. Na tarde desta quarta-feira, 30, no Twitter. A coisa mais complicada de eliminar para mim foi o arroz. Mas parar de ingerir açúcar não é fácil para todo mundo. É uma questão de organismo. Não sei explicar direito. Mas sei que tem gente que sente mais falta de doces. Depois que parei de ingerir açúcar, passei a sentir o real paladar das coisas. Acredita artista. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.